O Gado Araçoazenda Tamboril hoje está tão diferente Essa fazenda antigamente não tinha verde ramage Onde tinha matagal hoje é coberto com grama E aonde só tinha lama hoje tem grandes barrage Araçoazenda Tamboril pertence a dois homens caros Comerciante e empresário dessa nossa região O nome desses dois homens foi pra jornais e revista É Junho e João Batista, dois copos e um coração João Batista e Júnior, pai e filho consagrado Gosta de festa de gado e de uma pista alinhada Por gostarem do esporte onde o vaqueiro se entenda Fizerem sua fazenda um parque de vaquejada Essa fazenda possui cavalos de estimação Treinados para morar um esporte varonil O esporte evoluiu, no Brasil se estendeu E Arco Verde cresceu com o parque tamboril Se você é criador, criança dele não se humilha A raça quarto de milha enfeita sua fazenda Quarto de milha é a raça procurada no Brasil Araçoazenda Tamboril tem cavalos para vendas Pra terminar a toada deixa um aviso primeiro Afins a todos vaqueiros e a toda sertanejada Brevemente nós teremos um brilhante desafio Araçoazenda Tamboril vai ter uma vaquejada Brevemente nós teremos um brilhante desafio Araçoazenda Tamboril vai ter uma vaquejada O gado Quando uma vacada come uma boa alimentação Farelo, palma e capim e caroço de algodão Os seus filhos mamam leite Que a espuma cai no chão Oê, 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 e boi Quando cai chuva na terra Se escuta os cantadais rãs O vaqueiro solta boio Poe imitar os seus fãs E os viseu escamuça Contente arredor das mães Oê, 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 e boi O gado quando está magro As suas carnes se some Vai ao cercado bem cedo Desconsolado não come Pensando em dois inimigos Pensando em dois inimigos Que é a sede e a fome Oê, 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 e boi Quando há seca em meu sertão Volta todo o sofrimento A vacada sai do coxo E perde os seus bons sustentos Os seus filhos nascem e morrem Por falta de alimento Oê, oê, e boi Se houvesse irrigação Meu sertão não era assim Se os rios se dividisse Não existia tempo ruim Além da seca o fogo Que faz chama no capim Oê, oê, e boi Ofereça essa toada Aos nossos admiradores Que luta com vaca e novilha Biseu e arriadores Peço que a benção divina Se derrama aos criadores Oê, oê, e boi Tenho fé em Abraão Que foi um homem terrestre E tenho fé em Jesus Meu querido Pai Celeste Ele é de melhorar O clima do meu Nordeste Oê, oê, e boi Ele é de melhorar O clima do meu Nordeste Oê, oê, e boi Doutor Joana me pediu Com carinho e com franqueza Pra mim cantar a toada Falamos da natureza O homem fez uma casa Com quarto, porta, janela Banheiro, sala e cozinha Para morar dentro dela Eu duvidei lhe fazer Um ano vi derreter O gelo que anda com ela O homem é inteligente E ainda diz Eu não falho Com estudo e inteligência Realizou seu trabalho Mas nunca fez uma semente Criar raiz, tronco e galho O homem com seu trabalho Mostra que não é vagabundo Com rede de energia Fez um trabalho profundo Botou claridão na rua Mas ele não faz a lua Que ilumina nosso mundo À noite eu vejo as luzes Na cidade a brilhar Mas através de uma chave O claro pode apagar São coisas que o homem cria Mas a linda luz do dia Só Jesus pode apagar O homem fez uma estrada Cheia de ladeira e curva Com bastante água e areia Que junta através da chuva Mas ele não faz rumã Nem laranja e nem maçã Nem melancia e nem uva Fabricar o avião Para transportar no ar Mas não fabricar o vento Que faz o avião voar A verdade se aproxima Se falta vento lá em cima Só Jesus pode salvar Tudo que o homem fez Com carinho e com franqueza Conquistou tanta aventura Que transformou-se em riqueza Mas ele ainda não viu Que tudo ele construiu Com obra da natureza Mas ele ainda não viu Que tudo ele construiu Com obra da natureza E aqui vai o nosso abraço De Nerval Tinena de Alagoas Ao nosso amigo Nego Da churrascaria Trevo Lá em Arco Verde O rei da buchada Cabra bom de gado Oi gado Três e quatro de São João A data já tá marcada Lá no parque Pade-se isso Vamos açoitar a boiada Fernando Costa Convidou Bons vaqueiros Puxador Que tem munheca pesada A festa é organizada Com muito amor e carinho Ciso Fernandinho e Valdo Organiza direitinho E uma dupla sagrada Também açoita boiada É Paulo e Fernandinho A festa é nenhum bom caminho Não tem contraindicações Convidamos a vaqueirama Que possui cavalos bons Tem prêmio pra quem ganhar Até o décimo lugar E campeões dos campeões O campeão dos campeões Ele ganha na disputa O boi passa na carreira Ele parte e vai à luta É o povo batendo palma Ele puxa o boi com calma E mesmo assim a queda é bruta No carro de som escuta Dois toadeiros de fama Vaqueiro com seus cavalos Corre, boi, namora e ama Brinque sem ter sacrifício Vá ao parque Pade-se isso Corre, boi, toma brama Fernando pede a vaqueira ama Brinque direito eu imploro Corram boi como quiser Namora, não ignoro Que a minha festa é boa O coração das Alagoas Na grande Majósidoro E aqui pedimos desculpas Se a toada não foi boa Fazer toada é difícil Não é pra qualquer pessoa No meus versos eu acredito Deixa o nosso nome escrito Nem e nem na de Alagoas No meus versos eu acredito Deixa o nosso nome escrito Nem e nem na de Alagoas Lá da fazenda que chava Eu conto do passado Tem criatório de gado E tem pista de morão Ela cresceu a rojão Depois que Edilcinho comprou E seu nome se espaiou Do suagresto e sertão Esse herói cidadão Essa futura pessoa Que vivia em Alagoas Correndo nas campineiras Trabalhou sem ter canseira Lá com seu tempo de moço Foi ao sul do Mato Grosso Essa terra brasileira Essa pessoa guerreira Lá adquiriu riqueza Suas fazenda de beleza Bonita, linda e mimosa Ele brincou, jogou prosa Lá pra o sul do país Mas só se sente feliz Nessa terra carinhosa Essa pessoa famosa Vaqueiro de tradição Seus cavalos de morão São uma estrela que brilha Da raça quarto de milha Pode abrir o jiqui Só puxa pra ver cair Correndo touro e nuvilha Que chave é a maravilha Bonita e organizada Falamos que na toada A fazenda não tá só No sertão é a melhor Lá tem cavalo de raça Ele oferece a manguaça Carrocinha do forró E Dilcinho não está só Com seu pai do coração A Deus estendendo a mão Porque ele lhe ajudou Ele sempre conservou A fazenda e a criação É o encanto do sertão Que ele zela com amor Sertanha se orgulhou Com essa linda canção Com Dilcinho na região E seu criatório aprovado Ele é considerado E pediu essa mensagem Aqui vai nossa homenagem Dos mensageiros do gado Ele é considerado E pediu essa mensagem Aqui vai nossa homenagem É a sua vida E do mensageiro do gado É a vida de gado É a vida de gado Aquele abraço, moça! Ei, gado, oi Faz pé na vaca leiteira Cê vem te dar pra o mercado Porque em troca dos benefícios que faz A própria mãe dos coais A chefe dos animais Seu corpo ser retalhado Faz pé na vaca leiteira Criada no meu sertão Depois de dar tantas cria Receber tantas grosseria E as maior covardia É das próprias mãos do patrão Faz pé na vaca leiteira Ser morta no matadouro Olha para as camarada Que estão também enquadradas E uma faca molada E uma faca molada Na mão do seu comprador Faz pé na vaca leiteira Passa por tanta prisão Não passa mais Não passa mais nas cancela Nem olha pra os campos dela Que o dono pagou pra ela Firmeza com ingratidão Faz pé na vaca leiteira Faz pé na vaca leiteira Faz pé na vaca leiteira Entre as belezas do mundo Destacamos com prazer A beleza feminina Não dá trabalho escolher Mulher linda e carinhosa Razão do nosso viver Ninguém se cansa de ver Ninguém se cansa de ver Fazendo qualquer passeio Assistindo vaquejada Futebol, baile ou rodeio Mas a diversão só presta Se tiver mulher no meio Quem vai assistir torneio Show noveno ou cavalhada Se alegra se tiver Uma galera agitada Porque não falta mulher A festa não vale nada Qualquer festa organizada Noveno ou renovação Pastor e o bumba meu boi Ou um forró de São João Sem a parte feminina Não tem boa aceitação Festa de inauguração Corrida de agola ou praido Tem que ter mulher bonita Do olhar acelerado Porque se falta mulher É tudo desanimado Pago de samba e rezado Tem que ter mulher presente Pra homem gastar dinheiro Curtir bebendo água ardente Festa sem mulher é fria Mas com mulher fica quente Mulher linda e atraente Do olhar encantador Mulata, louro ou morena Pode ser de qualquer cor Mulher é quem faz o homem Por ela morrer de amor Sabemos que o criador Fez tudo com perfeição Fez o globo universal Em tudo pôs divisão Mas a mulher para o homem Foi a melhor invenção Mas a mulher para o homem Foi a melhor invenção O gado Nas festas que eu habito Com um cavalo bonito Depois que eu me agito Jogo qualquer boi no chão Cavalo quarto de milha Cavalo quarto de milha É bonito É maravilha É a raça que hoje brilha E que presta Para o morão Um vaqueiro puxador Com um cavalo corredor Nas vaquejada É vencedor Tem fama de campeão O cavalo bom de cela É bonito A gente zela E enquanto bate a cancela Ele chega Treme as mãos O boi passa na carreira Um puxoto bate esteira Mistura um boi com poeira E o povo dá vibração Quando o vaqueiro se abaixa Que procura a cauda e acha Deita o boi no meio da faixa É queda que racha o chão O vaqueiro sendo artista Derruba o boi na pista Depois da sua entrevista Em rádio e televisão Escrevi essa toada Pra cantar nas vaquejadas Rodei praia de cavalhada E nem várias diversão Rodei praia de cavalhada E nem várias diversão O amor 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 Pra quem não deixa falta nada, a agrovila abastecida, tantas casas construídas, pra quem não tinha morada. Pra o pessoal dessa terra, e os outros que vêm de fora, quem estava desempregado, está empregado agora, tem um conforto completo, chegou sem móveis, sem creto, e hoje em casa a própria mora. A barragem da Parica, está terminando a prova, as águas estão se espalhando, aonde os peixes desovam, vai dar peixe de centrela, naufragou Petrolândia velha, viva a Petrolândia nova. A barreira chora com pena, por deixar tanta riqueza, rodela também soluça, por deixar tanta beleza. Porque o homem sem mágoa, deixou coberto com água, as plantas da natureza. Deus abençoe os fazendeiros, de Itacuruba querida, que naquela terra amada, tantos começou a vida, e agora juntando a tenda, abandona suas fazendas, e choram na despedida. Aqui termino a toada, deixando esse recado, com muito amor e carinho, pra sempre será lembrado. Essa pequena mensagem, fica como homenagem, dos mensageiros do gado. Essa pequena mensagem, fica como homenagem, dos mensageiros do gado. Todo solteiro no mundo, vive sempre a faia, pra todo canto que vai, tem alguém pra namorar. Eu me esforcei, quis casar, lutei, mas não teve jeito, só eu não tive o direito, de ser feliz e amar. Eu escrevi uma carta, todas com tinta amarela, para uma menina bela, do jeitinho que me agrada. Mas a carta foi jogada, no ramal da gitirana, cada mulher que me engana, eu escrevo uma atuada. Namorei Mariazinha, depois namorei Lucinha, no fim namorei Lurdinha. Moça linda e educada, me maltratou, deu risada, se tornou mulher mondana, cada mulher que me engana, eu escrevo uma atuada. Eu também sou brasileiro, sou poeta e sou vaqueiro, compositor, toadeiro, das moscã que nos agrada. Minha vida é fracassada, mas a sorte é mediana, cada mulher que me engana, eu escrevo uma atuada. Eu só queria saber, por quem vou mandar dizer, pra você não me querer, que eu tenho outra namorada. Hoje estou dando risada, farrando e bebendo cana, cada mulher que me engana, eu escrevo uma atuada. Não quero amar mais ninguém, sozinho tô vivendo bem, falso amor não me convém, é melhor viver sem nada. No amor, Nana é malvada, só porque anda bacana, sigo o seu caminho, Nana, que eu sigo a minha estrada. No amor, Nana é malvada, só porque anda bacana, sigo o seu caminho, Nana, que eu sigo a minha estrada. Ei, Naninha, oi, Nana malvada. Com caneta, tinta e papel, escrevo uma atuada e conto a vocês como é. As diferenças que tem, entre cerveja e mulher. Cerveja se encontra nos bar, tem de muitas qualidades. Mulher se acha em fazenda, em qualquer localidade. Cerveja é pra se beber, mulher é pra dar-se amizade. Cerveja vive em geladeira, garrafa, copos e mesa. Mulher anda bem vestida, mostrando as suas belezas. Cerveja é feita pelos homens, mulher pela natureza. Para a gente beber cerveja, precisa muito dinheiro. Se for pra beber fiado, nem fale com bodegueiro. E a mulher que lhe quer bem, faz amor sem ter dinheiro. Cerveja espumosa é boa, só presta com tiragosto. De cerveja se beija o escopo, de mulher se beija o rosto. Cerveja às vezes dá prazer, tem mulher que dá desgosto. Vamos gostar de cerveja, beber ela todo dia. Também gostar de mulher, se não tiver covardia. Que mulher só presta quente, cerveja gelado frio. E essa toada eu ofereço a todas as mulheres do nosso Brasil. Aquele abraço de Nevalte e Neyna de Alagoas.